Fala aí gurizada medonha, tudo bem com vocês? Eu não sou o Boni Lopes, mas está começando mais um vídeo aqui na Resistência Tokusatsu E hoje eu estou no quadro Pergunte ao Resistente edição 4 Então eu vou fazer o que? Vou responder as perguntas de vocês Se vocês quiserem, vocês fazem mais perguntas aí no campo dos comentários E eu respondo numa parte 2 e a gente vai seguindo até que o Decade chegue e destrua o mundo todo E pra quem não me conhece, o meu nome é Winder Xavier Eu sou um dos administradores da Resistência Tokusatsu desde 2018 E também quem vai nos eventos já me viu aí fazendo cosplay do Isamu Minami O Kamen Rider Black barra RX Até com a jaquetinha aqui, que eu sempre apareço nos eventos aí Quem foi no Anime Friends sabe, já me viu por lá E sem mais delongas, vamos logo para a primeira pergunta André Chaves pergunta Dos riders novos, qual é o seu preferido? Pra quem não conhece, o André Chaves fez o Tokusatsu Nacional, está fazendo, produzindo o Tokusatsu Nacional Flash Copy Acompanha aí que logo vamos ter mais novidades aí acerca desse Tokusatsu Nacional Obrigado pela pergunta E o meu Kamen Rider favorito Vamos pensando aí de Kuga pra frente, né? No questão de design, eu gosto muito do Kamen Rider Kiva Kiva tem um design muito bonito e eu curto demais a série Agora, na questão de história, eu gostei muito de assistir Kamen Rider Aguito e Kamen Rider Ryuky Pergunta número 2 do Sérgio Tatakai Você viu a estreia de Kamen Rider Black na manchete? E se viu, como descreve esse momento? Salve, tamo junto Obrigado pela pergunta, grande Sérgio Valeu, hein? Tamo junto Eu não assisti Kamen Rider Black na estreia Porque ele estreou na manchete em 1991 Então, eu ainda era uma criancinha Eu nasci em 90, tinha então um ano Então eu não assisti Mas eu posso dizer que Quando eu reassisti que foi Kamen Rider Black RX Quando eu peguei pra ver lá em meados de 2005, 2006 Eu consegui baixar o primeiro episódio, o segundo E aquele especial é Stay in the Road, de 16 minutos É como se tivesse voltado toda a memória afetiva Nostálgica que eu tinha esquecido, vamos dizer assim, entre aspas E eu assisti esse primeiro episódio, o segundo E esse especial por diversas vezes E toda aquela memória de ter assistido as séries na manchete voltando à tona Isso foi muito legal e foi o start que eu retornei ao Tokusatsu assim em si mesmo Ed Lira pergunta Qual a sensação de estar ao lado do Yume Ishigaki? Deu frio na barriga? Obrigado pela pergunta, Ed Pra quem não conhece o Yume Ishigaki Ele é o ator que fez o Geki, o Chukage Gaban no Space Squad E assim, eu fiquei muito empolgado quando eu vi ele no Ressaca Friends em 2018 E ele é um cara muito simples, um cara muito de tibô, me surpreendeu Acho que surpreendeu a maioria das pessoas Porque ele estava ali no meio dos fãs Quando eu encontrei ele, não tinha seguranças, não deixando encostar ou chegar perto Ele estava super acessível E tirou foto, eu fiquei tão empolgado que eu fiz até a pose de transformação pra ele Ele gostou bastante E ele é um cara muito de tibô Ele é um cara, um fã como um fã qualquer assim Que gosta de Tokusatsu Então, me surpreendeu demais E eu virei muito fã dele, respeito demais E espero que ele volte, ele retorne aí mais pra frente Na Me Friends ou até no Ressaca Friends Érica Almeida pergunta O que você mais gosta no Kotaro Minami? Érica, obrigado pela pergunta O que eu mais gosto no Isamu Kotaro Minami? Olha, eu gosto, se eu fosse defender ele com uma palavra, seria persistência Eu acho que é um cara, um personagem, né Que sofreu demais Perdeu o pai, perdeu a mãe Perdeu o padrasto também E mesmo assim ele continuou, né Se tornou um ciborgue, né Um monstro, vamos dizer assim, né Um Kamihairo E mesmo assim ele nunca desistiu Até mesmo quando ele lutou com o irmão dele, o novo Iko Ele hesitou, hesitou Mas teve um momento que ele não, né Não pôde mais hesitar e teve que Que agir, né Teve que derrotar ali o Shadowmon, o seu irmão Pra acabar com tudo aquilo, né Acabar com os planos do Grande Rei E sem contar também que ele nunca perdeu o senso de justiça, né E mesmo ele ter sido um dos Kamihairo que mais perdeu a vida, né Porque só lembrando, né Kamihairo Black, ele acabou perdendo a vida, né Foi ressuscitado pelo Monstro Baleia Em Kamihairo RX, ele é jogado no espaço Ele também é morto lá Só que com a luz do sol, né Houve a transmutação e ele acabou evoluindo para o Black RX E em Super Hero Taisen GP, no filme, né Em 2015 Ele também é morto pela Shocker, né Mas ele também renasce como Kamihairo Black RX Em um universo alternativo Onde a Shocker domina o mundo Então a palavra que eu escolheria seria persistência Pierre Sam pergunta Já viu de perto Kurata e Ushigaki Quem você gostaria que viesse ao Brasil? Pierre, obrigado pela pergunta Pierre que também é nossa administradora aí E logo estaria aqui também com nós aqui, né Pergunte ao resistente, hein Vou cobrar O Ushigaki, como eu havia falado Ele é um cara muito gente boa Muito, né Um cara que atendeu todo mundo muito bem Então se eu fosse escolher seria o Kurata, né Porque o Kurata veio em 2015 Teve aquele problema do voo dele Que ele chegou, teve que ir direto para o evento Então não foi muito confortável para ele, né Então eu gostaria que ele retornasse Eu acho que depois desses 5 anos aí Eu acho que agora ele atende Ele está atendendo o fã, né De uma forma melhor Ele está com um canal do Youtube Então ele está mais atencioso nessa parte Então eu gostaria que ele retornasse aí Para a Liga dos Fãs do Black Pablo Euclides pergunta Exceto as lutas contra o Shadowmon Qual a luta do Black te marcou mais? Pablo, obrigado pela pergunta Pablo, fã de Jaspion Tem uma coleção rica Tirando a luta contra o Shadowmon E a luta contra o Taurus Que o Taurus também deu muito trabalho para o Black Eu escolheria as lutas com os Monstros-Aranha E o Leopardo do episódio 2 Então o episódio 1 e o episódio 2 para mim Aquela pegada mais terror Então eu escolheria os dois Mas o episódio 2 me chama mais a atenção Edson Chikazawa pergunta Você acha que quando os heróis se transformam Isso mexe de certo modo com as personalidades dele? Edson, obrigado pela pergunta Eu diria depende Um exemplo, o Kamen Rider Amazon De uma forma civil Ele é do mesmo jeito Uma forma transformada Ele é um selvagem Já em Kamen Rider Amazons Tem um pouquinho dessa diferença Enquanto eles são civis Eles ainda tem um pouquinho de senso Mas depois que eles se transformam Eles meio que viram Uma personalidade mais selvagem Eles atacam até de um jeito mais contundente E podia citar também o Zioigro De Zioja Que ele usa o poder de animais Então quando ele usa o poder do gorila Por exemplo Ele meio que usa até Ele ataca de uma forma um pouco Como um gorila atacaria Então ele muda um pouquinho a personalidade dele Bonnie Lopes pergunta Com quantos anos começou a acompanhar Tokusatsu? Bonnie Lopes, obrigado pela pergunta O líder da resistência Tokusatsu Olha, eu não sei te dizer ao certo Em quantos anos Mas eu creio que Com quatro, cinco Assistindo ali Soul Brain Maskman Que é o Red Black RX Que são os que eu mais lembro Mask Jiraiya também Deve ser reprise Reprise da época Então Eu acho que Foi quatro, cinco anos aí Mas Eu nunca parei de assistir Então Vi Power Ranger Agora Aí voltei Para o Tokusatsu Da era da manchete E agora Kamehider Sempre, né? Leonardo Moreira Zep Pergunta Dos atores e atrizes Que conheceu pessoalmente Qual você mais gostou E por quê? Olha Obrigado pela pergunta O que eu mais gostei Acho que não tem nem o que falar É o Takumi Tsutsui Jiraiya Ele é um showman Ele vem nos eventos Ele brinca Ele canta Ele atende todo mundo Dá risada E já veio aqui mais de seis vezes Então Ele já é quase um brasileiro Para nós, né? Então Se eu fosse escolher Uma pessoa Seria Takumi Tsutsui Já é brasileiro aí Jefferson Jenkinson Pergunta O que você imagina Que teria acontecido Com a moto Lord Sector Depois de Kamehider Black Obrigado pela pergunta Jefferson Eu acho que Depois dos eventos Depois que Derrotou os Gorgon O Issamu Devolveu a moto Lord Sector Para o Dr. Diamond Que a moto Era passada de família De geração em geração Se não me engano Então Eu acho que ele devolveu Por isso até Que ele não usou em RX Acho que ele nem imaginava Que isso poderia acontecer Uma outra ameaça Então Por isso ele não usou A moto Lord Sector Emerson Marins Pergunta Quero saber dele Qual o Metal Hero Favorito? Emerson Obrigado pela pergunta Não é querendo puxar O saco dele Que gosta de Rescue Heroes Com Spectre Sobrain E X-Draft Mas eu fico Com o Spectre O Spectre Acho que está Na minha memória Mais nostálgica Mas está ali Brigando com o Jiraya Acho que as duas aí É páreo duro Para mim Mas eu fico com o Spectre Manuel Biagi Pergunta Qual os motivos Que te levaram A gostar tanto do Black E dos Hyderas em geral? Manuel Obrigado pela pergunta Olha Apesar de o pessoal Achar que eu gosto Muito do Black Eu gosto mesmo Mas eu sou mais fã Do RX Eu tenho mais memória Do RX De infância Eu gosto mais Do design do RX Apesar da história Ser um pouco mais infantil E do Black Mais Dark Que eu gosto Também Mas eu sou mais Do time RX E dos Hyderas em geral Porque Eu me coloco no contexto E gosto de um drama Então Aquele herói Que luta sozinho Contra o mal Tem aquele drama De perder a família Que dá mais peso Para o personagem Então Se eu fosse Escolher assim Ah Eu esqueci de ser um herói Eu quero ser um Kamerai Então é isso galera Obrigado Por ter assistido até aqui Se você quiser fazer mais perguntas Para mim Em tema livre É só digitar aqui Nos comentários Que vai ter parte 2 Parte 3 Parte 4 É só vocês mandarem As suas perguntas Vou deixar também Na descrição do vídeo Uma playlist Para vocês fazerem perguntas Também para o Maurício Guarci Bonnie Lopes E o Carlos Martins Que também já participaram Deste 4 E eu fico por aqui Um grande abraço E RENCHIN 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 RENCHIN